Vamos retomar o contato com a Camila Rodrigues aqui no Balanço. A Camila tá ok, ô Yuri? A Camila tá ok agora pra trazer informação pra gente. A Camila acompanha os estragos causados pela chuva, né? Moradores, inclusive, ficaram ilhados aí nessa região. Camila, conta pra gente aí, por favor. Pois é, Olores, a gente tá na Rua Mutum, que fica no setor Santa Genoveva. A gente tá a poucos quilômetros pertinho aqui do Aeroporto Internacional de Goiânia. E vários moradores dessa rua aqui ficaram ilhados, né? Na madrugada de sábado pra domingo, na madrugada de domingo, por conta das fortes chuvas. O que aconteceu? A água ficou toda represada aqui nesse miolo dessa rua e várias casas foram alagadas. Eu tô aqui com a Sandra, que é uma das mães da moça que mora aqui, que inclusive tava aqui na hora, e foi um sufoco danado. Antes de eu conversar com ela, eu vou pedir pro nosso cenegrafista, a Euler Bradó, que mostra pra gente a marca da água aqui na casa. E a casa, Olores, você tá vendo essa marca aqui, pode parecer um pouco baixa, mas a casa já é elevada, ela tem uns dois degraus a mais aqui. Tem até essa muretinha que eles construíram aí justamente pra evitar que a água que vem lá da rua entre aqui nessa residência. Então mostra aí que o nível da água subiu bastante e acabou alagando essas casas aqui. Pelo menos cinco moradores tiveram as casas invadidas pela enxurrada. Sandra, foi um desespero danado, né, porque você mora aqui na esquina, mas aqui dentro tava sua filha e inclusive sua netinha de quatro anos de idade, né? Foi um sufoco danado? Boa tarde pra você. Boa tarde. Foi um sufoco danado. Ela tava me ligando, chorando desesperada, como é que ela ia fazer, que ela queria sair daqui de dentro e eu tive que chamar o bombeiro pra poder tirar ela daqui de dentro e eu não tinha como eu ajudar. Eu fiquei com meu coração na mão, elas me pedindo ajuda e não tinha como eu sair de lá da minha casa pra vir pra cá, pra socorrer elas. Aí você chamou o bombeiro, o bombeiro inclusive? Aí o bombeiro veio e aí quebrou o muro que tem aqui, porque se não fosse esse muro o rapaz tivesse fechado o muro, a água não tinha feito esse sufoco que fez aqui. E as minas perdeu geladeira, perdeu fogão, máquina, perdeu tanquinho, perdeu alimento, roupa, teve que jogar tudo fora, porque a água... Aqui tava passando o João Leite, o vinho do João Leite, porque aqui não tinha como ficar dentro de casa. O sofá dela estragou também. Inclusive, vamos andando aqui, eu vou chamar aqui o Hélder pra vir com a gente também, o Luares aqui dentro da casa, pra gente mostrar que as coisas foram sendo alagadas, tomadas pela enxurrada. A gente tá bem pertinho, inclusive, do Rio Meia Ponte, o Luares. Aqui o sofá ficou todo alagado também, ainda tá um pouco molhado ali a parte da base dele, aqui foram as roupas que elas conseguiram tirar, né, que estavam aqui. Aqui no quarto também esse colchão aqui ficou submerso praticamente, né, como ele é o material que ele é feito boia, mas ele foi todo, ó, vocês estão vendo aí inclusive a sujeira, né, que ficou decorrente dessa, a invasão dessa enxurrada. Então, colchão perdido, ali ainda tem água lá no cantinho, ó. Elas passaram domingo, vocês passaram domingo, né, Sandra, na luta aqui pra poder arrumar a casa. Pra poder arrumar a casa, pra poder tirar água de dentro, porque tava muito, tinha muita água ainda domingo, tinha muita água, bastante. Aí foi que, depois que quebraram o muro ali, foi que a água calmou mais, foi que conseguimos socorroê-los. E aí, ô Loares, há outras casas também, a Sandra tem outras três filhas que moram aqui nessa mesma rua. A casa das três, das quatro, né, filhas, foram alagadas e foram ficando nessa situação aqui, ó. Eles foram perdendo muitas coisas, né, eletrodomésticos, o lugar de dormir, o colchão e também alimentos, né. Hoje que vocês estão se dando conta mesmo desses prejuízos causados, né, Sandra? Isso, alimento também foi acabado tudo, os alimentos, roupa, teve que jogar fora aí roupa, porque não presta mais, estão tudo moiados, teve que jogar fora. Os alimentos foi tudo, foi tudo, moiou tudo, material de menino de pé pra escola, moiou tudo. E fora o desespero, o Loares, a Sandra tava me contando que, inclusive, ela chamou o corpo de bombeiros, aí a primeira equipe chegou e eles tentaram passar aqui pela rua lagada e o carro deles pifou, né, eles, inclusive, tiveram que chamar outra equipe, né, Sandra? É, tiveram que chamar outra equipe, o carro do bombeiro tava pegando fogo quando... Saindo fumaça, né? Minha menina até pensou, mãe, vai queimar os barracos tudo, porque o carro do bombeiro tá pegando fogo. Foi um sufoco. Foi um sufoco, tudo por causa desse muro aí que o homem tampou, mulher. Se não fosse esse muro aí, ninguém tinha passado sufoco aqui, não. A Sandra tá falando, é porque aqui atrás, o Loares, tem uma empresa, e a empresa antes não era murada. Então, o que que acontecia? Aqui tem boca de lobo, a gente até viu aqui na rua também, tem alguma boca, tem bocas de lobo. Só que o que que acontece? Não suporta o volume de água que desce aqui pra essa região. A gente tá na rua Motum, aqui no setor de Santa Genoveva. E antes disso tudo acontecer, inclusive ela disse que é a primeira vez que isso acontece. Essa empresa aqui, ó, não tinha esse muro, era um outro tipo de contenção que eles tinham. E aí, o que que acontece? Eles fizeram essa contenção aqui, aí a água não passa. Claro que não é problema dessa empresa, né, o Loares? Isso é um problema de escoamento da própria cidade. Mas antes, o que que eles tinham? Eles tinham como essa água vazar ali, que é uma área grande e também uma área de mata, né, tem uma parte ali de vegetação que acaba absorvendo essa água de forma natural. Ali, ó, fundo tem bocas de lobo, a gente consegue ver aqui na rua, mas elas não comportam. Muitas também, a gente percebeu que tá cheio de lixo dentro também, o Loares. Então, uma situação que a gente tá vendo e retratando aqui agora pra vocês aí de casa. A gente pediu nota já pra Secretaria de Infraestrutura pra saber agora, né, do que que eles podem fazer por esses moradores aqui. A gente tá vendo, né, tem mais previsão de chuva pra essa semana, pra que eles não fiquem nessa situação, né, o Loares? Que agora, o pouco que eles têm, eles perdem nessas situações, nessa enxurrada. Eu volto com você. Pois é, Camila, é um dos grandes problemas de Goiânia, é essa da drenagem, né, do escoamento de água de chuva, né, nos próximos anos aí, tem que fazer grandes investimentos, porque a cidade cresceu, a cidade foi praticamente toda asfaltada, nós estamos cimentando os quintais, calçadas, não tem pra onde a água da chuva escoar, então é preciso fazer campanha para orientar os moradores a deixarem a área de drenagem na calçada, no quintal e também, né, aumentar aí a capacidade das galerias pluviais. Olha a situação que ficou a casa aí, né, móveis, eletrodomésticos, tudo debaixo d'água e a gente continua acompanhando. Obrigado, Camila, obrigado aí pela informação. Camila Rodrigues, que está na região do setor Santa Genoveva, em Goiânia.